Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a você meu amigo internauta, bom dia a você que nos acompanha aqui pelo nosso sistema legno de comunicação, bom dia, olha aí rapaz, você que tá aqui no centro da cidade, você que tá dos nossos bairros, bom dia, bom dia a você das nossas comunidades, bom dia a você dos municípios e com vizinhos, você sempre nos acompanhando, bom dia. Sabe onde é que nós estamos? É, vou te contar um segredo, nós estamos aqui na sede do Ministério Público, nós estamos aqui acompanhando uma situação que há dias que a gente vem cobrando, a situação dos nossos guardas municipais, guarda municipal de PT Costa que eu não sei como é que eles conseguem fazer sequer uma escala de trabalho, são três guardas e cinco agentes, não, três agentes de trânsito e cinco guardas, né? Na realidade, a gente vem acompanhando a situação desde o começo e o que é que vem acontecendo? Pensa num povo sofredor, começou logo com a ex-prefeita que dizia assim, não, os guardas tá tranquilo porque eles vão dar lucro pro município, já gerou um mal estar na população porque todo mundo pensava que ia ser uma fábrica de multa, aí de 40 vagas que foi criadas, 40 vagas que foi criadas, ela pega e faz o concurso pra seis guardas e seis agentes, já começou tudo errado. Aí lá se vem a novela, coloca os coitados, bota no canto, vai pra outro e por final não dá, não equipa, não é uma equipe que preste, o pessoal fica trabalhando em condições altamente insalubres, o pessoal fica numa casa cheia de buraco, fossa estourada, uma esculhambação. Eu já mostrei isso aí outro dia, lá em frente, né? E o sindiguarda que tem acompanhado muito de perto essa situação, eles trouxeram a reivindicação, inclusive aqui pro Ministério Público, foram atendidos pelo doutor Jário Pequeno Neto. E eu quero conversar com o Glauco, que é representante também do Sindicato, guarda municipal de Fortaleza, que tem acompanhado muito de perto. Glauco, bom dia. Primeiro, o que foi conversado aqui no Ministério Público, como é que ficou essa situação? Bom dia. Bom dia, Zé. Como você falou, a gente está no Ministério Público nesse momento, a gente teve uma reunião com o doutor Jário Pequeno, promotor, na pessoa também do sindicato, do sindicato de guarda municipal, na pessoa do diretor Amaral, certo? As reivindicações antigas, né? Que já foram colocadas em pauta para quem? Para o advogado da prefeitura levar... Doutor Paulo. Doutor Paulo, né? Levar para a prefeitura. A reivindicação, condições de trabalho para os guardas, né? Fardamento, equipamento de proteção individual, viaturas, capacitação contínua para os guardas, cumprimento da lei federal, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, e armamento, certo? Aí o... Ô, Glauco, vou só atrapalhar você aqui um pouquinho. Condições de trabalho. Eu convido você, população, a fazer uma visita lá, como é que os guardas estão... Deve ter melhorado, eu vi até uma moça lá ajudando, mas quem tinha que fazer tudo eram os guardas lá, né? Fardamento. Pense aí num uniforme que precisa ser trocado, porque o cara tem que ter estrutura, tem que ter estrutura. Equipamento de proteção individual e coletiva. Isso aqui é até piada. Isso aqui é até piada. Não existe, né? Viaturas. A viatura mais feia que eu já vi na minha vida, pense aí numa gambiarra. A viatura da Guarda Municipal de PT Costa, né? Geralmente ela pega cinco pessoas, um dentro e quatro empurrando. O negócio é só vida e desmantelada, né? A intenção foi boa, mas de boa intenção o inferno está cheio, né? Capacitação contínua para os guardas municipais. Eu tenho visto, eu tenho visto. Houve capacitação? Houve alguma capacitação? Sim. Eu tenho visto os guardas se esforçando de forma individual para se capacitarem, mas precisa também, precisa também de mais condições. E a questão do armamento. Até final de contas, cadê a emenda? O capitão Wagner veio aqui, destinou uma emenda, não sei quanto, que ia para a saúde, uma linha para os guardas. Foi um caminho, eu não sei onde é que foi parar. Ei, deputado Roberto Mesquita, meu amigo, disponibilizou, eu tenho isso gravado, 90 mil reais para a Guarda Municipal. Foi parar onde? Cadê? Onde é que está? Por que que não foi aplicado até hoje? Ou se não saiu ainda, que alguém explique, né? Eu atrapalhei um pouquinho aqui, porque eu queria falar, esmiuçar essa situação aí, Claudio. Pronto. Outra demanda que foi colocada em pauta hoje para ser discutida posteriormente é o quê? Um ofício para a Secretaria de Obras e Infraestrutura para reformar a sede da Guarda Municipal. Porque ela está daquela forma, com infiltrações nas paredes, banheiro quebrado, fósforo estourado. Então está um caos. Aí, outra demanda é a criação da mesa de negociações, que vai incluir o sindicato. E aí ele tem mais informações, né? O diretor Amaral pode informar mais sobre isso. Certo. Segundo lá o doutor Paulo, que é o advogado da gestão, ele, segundo, diz que está sendo criada aí essa portaria, né? E nós pedimos que não seja esquecido o sindicato de guarda, que o sindicato de guarda seja incluso nessa mesa. Porque é importante ter essa mesa, né? Amaral, é bom esse pingue-pongue dentro de vocês dois, porque são dois profissionais. Para você ser do sindicato de guarda, primeiro você tem que ser guarda, né? Tem que ser guarda. Eu sou subspetor da Guarda Municipal de Fortaleza. Aqui é o nosso guerreiro, né? Gláubio, também é um grande guerreiro. Nós tivemos várias manifestações, companheiro de luta. Todo mundo já conhece aqui o Gláubio. O Gláubio aqui também fizeram já aqui também algumas aqui em Pentecoste, em Fortaleza também. Enfim, o que é o pedido do sindicato de guarda, né? Que não fique de fora dessa portaria. Porque como acontece nos outros municípios, por alguma razão deixa o sindicato de guarda fora. E o sindicato de guarda vai na luta paralela mesmo, né? Defendendo a sua categoria. Tanto os agentes de trânsito, como os guardas municipais. É, é. Uma pergunta aqui para o Gláubio. Gláubio, quando uma guarda municipal, ela está estruturada? Ela está estruturada. Porque parece uma piada ter dois órgãos no mesmo prédio e dois órgãos. Está lá Demutran e guarda municipal. São dois órgãos, né? Aí, de repente, tem oito pessoas nesses dois órgãos. Que eu não sei como é que faz uma escala, Miguelinho. Não faz. Não faz. Outra coisa, outra coisa, outra coisa, Gláubio. Uma guarda estruturada, o que é que ela representa para a população? A guarda estruturada aí com o Demutran representa muita coisa. Porque a guarda, ela atua no patrulhamento preventivo municipal. Ou seja, ela pode atuar ostensivamente. Eu até participei de uma entrevista com o nosso amigo Nogueira. E a gente esmiuçou exatamente isso. A guarda municipal, ela vai fazer o patrulhamento preventivo dentro da cidade. Ostensivamente no limite do território do município. Isso vai servir para muita coisa. Outro detalhe que você citou. Com esse efetivo, dá para fazer escala? Não dá. Durante os jogos, a guarda foi solicitada. Esses jogos escolares, os últimos agora. O último. A guarda foi? Não foi. Porque não tinha efetivo. Não foi para os jogos, né? Teve um dia que a guarda foi solicitada e só se encontrava um guarda de plantão. Um guarda. Bastora no prédio. O prédio. Aqui. Desculpa, Gláubio, aqui interromper. Falando aqui no item 3, o equipamento de proteção individuais. Eu queria só fazer, irmão. Que esse material que vocês veem, né? Os companheiros ficam usando. A maioria das coisas, eu não vou dizer total. Eles compraram. Eles compraram. Tirado do próprio salário. Nós estamos falando de oito novos profissionais que tem aqui, né? Tanta gente de salário como o lá. Guarda municipal corre risco de vida? Muito. A partir do momento que ele está com o fardamento daqueles ali, ele é alvo dos marginais. Hoje existe um processo lá no fórum aqui de Pentecoste, né? Pelo sindiguarda pedindo risco de vida. Que hoje existe uma lei aqui em Pentecoste e o prefeito não cumpre. Que é 40% do risco de vida e até hoje os guarda-municipais não recebem. Uma perda salarial incrível. Uma outra coisa também. Aqui no município de Pentecoste, quando a segurança pública do estado do Ceará estava sobre ataques errados por parte das facções. Aqui também, claro que foi em uma escala muito menor. Mas tanto foi atingido o fórum municipal como o prédio da guarda municipal. Tentaram tocar fogo, só acho que não souberam fazer. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas poderia ter sido uma tragédia, não poderia? Poderia ser. Inclusive, você vê que tanto aqui como o município e outros municípios. Ano passado nós tivemos seis guardas. Nós perdemos seis guardas. A bala, viu? Nós estamos falando de bala mesmo. Mataram os guardas. Voltando aqui, um projeto ótimo aqui para a população, que é o Ronda Escolar. O município não tem. Ele faz uma prevenção nas escolas. Também Patrulha Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha. Tem, acredito que tem, né? Não daria para fazer um sistema de vídeo monitoramento. Não daria para aumentar a escala, fazer um concurso para os guardas. Botar o que realmente precisa com o sistema de vídeo monitoramento na cidade. Não colaborava e muito com a segurança pública? Muito. Inclusive, nós já temos em várias cidades. Fortaleza, que é a capital, né? Também nós temos lá. Os projetos da guarda municipal, eles são infinitos. Você for dar uma olhada nessa lei aqui, a 3024, eles são 24 artigos. É salva-vida, é ambiente, é cultural. É riquíssimo aqui. Então, o que precisa é uma gestão, é uma gestão que olhe para a guarda municipal e para os agentes de trânsito. Olha, para ter uma ideia, uma categoria dos agentes de trânsito, sendo ela, tendo um trabalho com a quantidade, com formação, quantas vidas. Então, ela salva aqui na população de Pentecostes, evita dos hospitais, dos postos de saúde estar, porque elas vão educar. Não é para multar, é para educar, entendeu? Então, o que está faltando, no meu ponto de vista, é bons olhos da gestão. Uma coisa incrível aqui que o doutor Paulo trouxe, vai ser criado uma secretária de segurança pública. Mas para quê? Para administrar oito homens? Nove homens? No meu ponto de vista, isso aí me cheira estranho. Quem sabe esse país aí não seja o país do Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe que tinha que assistir o filme. Só tinha um planeta, ele sozinho. Aí criou uma secretaria para oito pessoas. É difícil, né? Olha lá, Cláudio. Zé, é o seguinte, falou da secretaria de segurança. A secretaria de segurança... Eu criaria a secretaria de segurança, mas eu fazia um concurso primeiro. A secretaria de segurança pública municipal foi anunciada pelo doutor Paulo, né? Que é o procurador do município. É advogado. É advogado do município. Então, ele fala pela gestão, ele anunciou que vai ser criada a secretaria de segurança pública municipal. Eu defendo, mas defendo o concurso primeiro. Aí, outro detalhe, que é o mais importante aqui, que eu acho que para a gente é o mais importante. Vai ser criada a secretaria. Mas também tem a possibilidade do concurso público. Por quê? Porque na lei de criação dos cargos do último concurso público para a prefeitura de Pentecostes, foram criados 20 cargos para agentes de trânsito e 20 cargos para guardas municipais. Eu tenho essa exceção gravada. Eu tenho essa lei também, certo? Aí, na época, criaram 40 cargos e só ofertaram 12 cargos no edital. Ou seja, ficaram 28 cargos criados e ociosos. Então, esses cargos existem hoje no âmbito da administração pública. Se eles existem, fica mais fácil o quê? Pedir um concurso para agentes de trânsito e guardas municipais. Foi o quê? O doutor Paulo escreveu como demanda para levar para a prefeitura. Então, o que a gente pode ter aqui no município? Um concurso público. E aí, o que a gente já encontra... Atenção, João. Vai se preparando aí, hein? Vai se preparando que poderá ter concurso público antes do que você pensava que ia ter para guarda municipal. Porque se fosse depender mesmo do gosto do gestor, ele não vai fazer. E não dá para botar a temporada, dá? Não. E a gente fala no concurso por quê? Porque os cargos já estão criados. É mais fácil pedir a abertura porque já existem os cargos. Eu também, foi um pedido que o sindiguarda fez, certo? Ao Ministério Público, doutor Jai, pequeno, né? Que seja oficializado, por oficializado a gestão, entendeu? Não verbalmente, José. Tá certo? Então, é um pedido que nós tivemos já para... E também, outro pedido também é o risco de vida. É o risco de vida que está lá, os processos estão sendo lá no fórum. E nós colocamos também na mesa, né? Que seja colocado na mesa para a gente tratar esse processo, para acabar. Que pague o risco de vida por menino, que os meninos merecem e têm direito. Tá certo? Para a gente poder tirar os processos que tem lá no fórum. Vocês estão vendo, pessoal? Desde que Cabral descobriu o Brasil, que eu venho cobrando um concurso por o Pcins Guarda. É impressionante, mas nós estamos afinados. O sindiguarda também, olha aí. Acabou de falar, reivindicando, que é legalmente o sindiguarda... Ele é que tem a representatividade, chega no Ministério Público para representar quem? Os guardas municipais. Cara, vocês... Eu quero primeiro, assim, parabenizar a atuação de vocês, viu, Glauco? E dizer, você que mora aqui, você que conhece cada um dos guardas, que não precisa de muita memória, para conhecer todos os guardas de Pentecóquia, só são oito, né? Quatro. Quatro, aliás, quatro guardas e três agentes. Sempre o inverso, mas é quatro guardas e três agentes. Porque os outros... Por que foi doze, só tem oito? Eu falei, existe uma coisa chamada desestímulo. Aí o camarada vai estudar, né? Ver que aquilo ali não vai para frente nem para trás, né? Está travado, está parado no tempo. Vai estudar, passa no concurso da polícia, arranja outra coisa. E se é outro mesmo, rapaz, eu vou plantar meu roçado, que eu tenho mais futuro do que ser guarda municipal aqui no Pentecóquia, com oito guardas. Zé, só lembrando aqui que o doutor Jair Fiqueno fez um pedido, né? Terminou, que seja entregue aí uma resposta até terça-feira. Até terça-feira tem que ter uma resposta aqui. A demanda foi grande, né? Porque não é atendido. Mas na Semana Santa, cabra no Raí. Aí, Zé, ou eu estou falando as palavras do doutor Jair, né? Aí, se eles vão falar, aí vai ser... Então, eu pedi também uma agenda, né? Eles acharam melhor, primeiro, ter uma resposta aqui do Ministério Público, né? Então, terça-feira nós vamos estar aqui, os companheiros que estão filiados ao sindicato vão estar de olho, né? E vão passar... Vamos estar aqui de novo, hein? E o próprio doutor Jair disse que avisaria a gente. Então, a gente queria muito agradecer, não só o seu Jair Pequeno, mas também a categoria. E também o doutor Caio, aqui do fórum, que também sempre está ajudando e atendendo também aqui as reuniões da gente. É, Glauco, nós vamos finalizar. Eu acho que nós já fizemos aqui o nosso papel. Eu primeiro, eu quero agradecer a disponibilidade que vocês têm de falar conosco, falar aqui com os nossos internautas. Eu quero agradecer a nossa cinegrafista, né? Nilda Queiroz. Nilda, né? Lá de Fortaleza. É, lá de Fortaleza, tá vendo? Rapaz, eu sou assim, eu sou que nem menino enjeitado. Eu me seguro com qualquer saia, se for preciso, com qualquer colo. Porque depois que o André me deixou, pense num sufoco grande. Mas assim, estamos aqui, né? Andrezão, você está fazendo falta, mas Deus te abençoe. Eu quero ver você, sabe aonde? Um dia aqui, ó. Na promotoria, né? Na promotoria de justiça. Você merece. E não se pode ser promotor sem fazer direito. É o que você está fazendo. Parabéns. Fazendo direito, direito. Tá certo? Glau, obrigado a você. Eu que agradeço, nós agradecemos, né? Então, eu acho que o que é mais importante... Não o que é mais importante, mas um dos pontos mais importantes aqui, que foi tratado, foi do concurso público. Porque, como eu falei, os cargos já existem. São 28 cargos vagos, fora mais dos 12, inicialmente, acho que só existem 8 no total de guardas e agentes. Ou seja, mais 4. Podemos ter até 32 cargos aí, ociosos. E o mais importante, como eu falei, é o concurso público, porque a gente vai trazer emprego... Exatamente. ...para aqueles que se dedicarem e estudarem e conseguirem passar nesse possível concurso que a gente acredita que vai acontecer. Porque a gente vai bater na tecla... Qual tecla? Os cargos existem. Fica mais fácil pedir a seleção. A seleção não, né? O concurso. Amaral. Inclusive, o doutor Jairo disse que ia fazer a recomendação. Ele disse que ia fazer a recomendação. Com certeza. Entreguei mãos à lei para ele, né? E ele, agora, terça-feira, vai dar uma resposta a gente e eu acredito que a questão também esteja ciente. Eu queria agradecer, né? Esse grande guerreiro aí, o Zé Légo. O guerreiro aqui, o Glau, que sempre está aqui junto com a gente, sempre está ajudando, informando. Eu queria agradecer mais uma vez, Glau, para você, meu irmão. E é isso aí, cara. Nós somos uma categoria, somos uma família. Somos uma família para isso mesmo. E também é o Ministério Público aqui, que realmente está fazendo isso. Agradecer a nossa cinegrafista, né? A Nilda aqui, que, né? Uma companheira aqui administrativa, que está sempre apoiando a gente aqui. Agradecer ao Zé também, né? Porque está sempre presente nessas reivindicações, né? É um grande trabalho. É um grande trabalho. Um trabalho de luta. Olha, pessoal, você que está nos acompanhando, você vai fazer sabe o que agora? Você vai pegar, você vai copiar o link e você vai botar lá na tolinha do tempo. Você vai mandar para os teus amigos. Você vai mandar para alguém da tua família. Você vai mandar esse vídeo para todo mundo. E também pode deixar o seu comentário. Deixa o seu pensamento. Pode escrever aqui embaixo, minha filha. Aqui, embaixo. Não faz mal não, viu? Está certo? Conto com você. Muito obrigado a vocês pela audiência. Muito obrigado pela paciência. E nós estamos por aqui. A gente se encontra sabe quando? No próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.